Aqui a sorte não para, bingo Itacoatiara, o bingo do povão sacudindo a região, Itacoatiara. A 43ª extração do Itacoatiara Show de Prêmios tinha 15 mil reais em premiações. Logo, 4 prêmios de mil reais e 11 mil reais no 5º prêmio, que quem ganhou foi ela, está aqui ao meu lado. Essa linda princesa pode segurar o teu cheque. Isso, Lauana Sofia ganhou 11 mil reais, que é a mãe dela, pode ajudar ela a segurar também, que é muito dinheiro e está pesado. A Dona Paula Zia, conta para a gente, você estava assistindo o bingo? Estava, estava acompanhando. E aí, como é que foi? Nossa, eu nem acreditei, só quando chamaram o nome dela que caiu a ficha, que era ela. A senhora compra todos os teus filhos? A senhora compra todas as terças-feiras, é? Toda terça-feira, duas cartelas, a gente está toda terça-feira acompanhando. É isso aí, parabéns para a senhora, mas antes, o que a senhora vai fazer com 11 mil reais? Ai, ainda não estou pensando, mas pagar a dívida logo e ver o que você vai gastar. É isso aí, parabéns para a senhora e para a nossa próxima extração, nós temos quatro prêmios de mil reais e uma linda motobiz no quinto prêmio, que pode ser sua. Adquira agora mesmo a tua cartela, comece a concorrer, porque Itacoatiara Show de Prêmios é a sorte bem pertinho de você. Itacoatiara Show de Prêmios É o, é o, é a... É o, é o, é a... É o, é o, é a...